Um reservatório elevado contendo água, massa específica de 1.000 kg por metro cúbico, está conectado a um tanque por meio de uma tubulação com 50 mm de diâmetro, conforme ilustra a figura a seguir. Na avaliação do escoamento da água nesse sistema, o fator de atrito de Darcy pode ser estimado, preliminarmente, como 0,01. Considerando-se a aceleração da gravidade como 10 m por segundo ao quadrado, π igual a 3, e, desprezando-se as perdas de carga localizadas, a vazão da água escoando na tubulação em metro cúbico por minuto será item A, 0,35, item B, 0,4, item C, 0,45, item D, 0,5 ou item E, 0,55. Nesse slide, temos os dados fornecidos no problema, temos o desenho da linha de escoamento de água fornecido no problema, as perdas de carga localizadas são desprezíveis e, da figura, podemos determinar o comprimento da tubulação, 50 m. Seria 8,5 m mais 41,5 m. Antes de realizar qualquer cálculo, precisamos fazer algumas suposições. A primeira é a de que a água é incompressível, com isso a massa específica se mantém constante ao longo de todo o escoamento, o regime é permanente, o que entra é igual ao que sai, e que o escoamento é completamente desenvolvido, ou seja, o perfil de velocidade será o mesmo em toda a tubulação. Bom, esse é um problema de aplicação da equação do balanço de energia mecânica, equação essa muitas vezes tratada por equação de Bernoulli para fluidos reais. Para fazer a análise do balanço, vamos estabelecer algumas definições na linha de escoamento. Primeiro, vamos considerar que o reservatório da esquerda é o reservatório 1, de onde a água vai partir, e o reservatório da direita será o 2, onde a água vai ser descarregada. A segunda consideração é que usaremos como referência para o balanço de energia mecânica a superfície livre dos reservatórios. A terceira observação é que os tanques estão abertos, isso significa que as pressões nos pontos 1 e 2 serão iguais à atmosférica. E, por fim, vamos considerar a linha horizontal da tubulação como sendo o eixo de referência. O desenho esquemático do problema é bem claro, não temos bomba para promover o escoamento, e, de fato, não é necessário, já que o reservatório 1 está mais elevado que o reservatório 2, e, por isso, a água escoa de 1 para 2. Considerando o volume de controle envolvendo os dois reservatórios, podemos escrever a equação do balanço de energia mecânica de diferentes formas. Em termos de energia, os termos da equação terão unidade em m² por segundo ao quadrado, ou simplesmente Joule por quilograma. Dividindo essa equação pela gravidade, transformamos a equação para forma de carga, e, nesse caso, os termos da equação terão unidade de comprimento, e a entalpia da primeira equação é convertida em perda de carga, que a gente está nominando aqui de Ht. Como as pressões são iguais, ambos os tanques estão abertos, esse primeiro termo será zero. Se consideramos regime permanente, os pontos de referência 1 e 2 permanecem inalterados, logo, esse segundo termo também será zero. Temos altura e temos fricção pelo escoamento, logo, o terceiro termo e o quarto termo não serão nulos. Não temos uma máquina nesse sistema, portanto, não teremos energia cedida nem energia gerada, e, por isso, o último termo também será zero. Para resolver esse problema, vou optar em usar a equação na forma de carga. Dessa equação, precisamos determinar as alturas z₁ e z₂ e a perda de carga total para o escoamento Ht. Então, determinando as alturas z₁ e z₂, calculamos a perda de carga total. A partir do eixo de referência, temos que z₁ é positivo e igual a 10 metros, 8,5 mais 1,5. z₂ também é positivo e igual a 2 metros, portanto, as perdas totalizam 8 metros. A perda de carga total, Ht, é a soma das perdas de carga localizadas, Hl, com as perdas de carga distribuídas, Hf. Como, nesse problema, as perdas localizadas são desprezíveis, teremos que a perda de carga total será igual às perdas distribuídas. É essa perda de carga que usaremos para determinar a vazão. A perda de carga distribuída pode ser calculada pela equação de Darcy, que considera o fator de fricção F, o comprimento da tubulação, o diâmetro interno da tubulação e a velocidade média de escoamento. Substituindo os valores, encontramos uma velocidade média de 4 metros por segundo. Como o problema pede a vazão em metro cúbico por minuto, podemos converter a velocidade para a unidade equivalente, ou seja, metro por minuto. Portanto, a velocidade de 4 metros por segundo equivale a 240 metros por minuto. Para determinar a vazão, precisaremos relacionar a velocidade com a área de seção transversal ou escoamento. Velocidade é vazão por área. A referida área é a área circular da tubulação, dada por πd² sobre 4. Substituindo os termos, encontramos a resposta final, 0,45 m³ por minuto. Portanto, a resposta correta é o item C.